Foco E disciplina É assim que esse tatame tem se tornado um celeiro de talentos De Uberlândia para o país inteiro E para o mundo Cada conquista aqui é comemorada em conjunto E foi essa jovem karateka de 14 anos Que trouxe a última novidade para a equipe Acabou de ser convocada Para integrar a seleção brasileira de karate E vai ser uma das representantes brasileiras em junho na Bolívia Ela é de extrema importância Para mim foi a mais importante que eu ganhei até hoje Nossa, é algo que eu treinei muito Nas férias a gente fala que não tem férias Porque eu treinei todos os dias Treinei de domingo a domingo Treinando duas vezes por dia Mantendo uma alimentação balanceada Para não ir tanto acima do peso Mas também não tão abaixo Tem que manter também o corpo estável O corpo bem Então eu tenho também um fisioterapeuta Está com uma expectativa alta Vou continuar treinando muito até lá Manter treinando duas vezes por dia De vez em quando E assim, a nossa expectativa é ganhar esse sul-americano Vou treinar muito por isso Júlia começou no karate há apenas um ano E não imaginava que em tão pouco tempo Já carregaria tantas conquistas A primeira medalha que eu ganhei foi do jengue Foi cinco meses depois que eu comecei a fazer karate O jengue que são os jogos escolares de Minas Gerais E quando você ganha o jengue você vai para o jabs Que são os jogos escolares brasileiros Mas nesse intervalo entre o jengue e os jogos escolares brasileiros Eu fiz Copa Gerardo Depois fiz Circuito Mineiro E aí depois eu fui para o jabs O Circuito Mineiro e a Copa Gerardo eu consegui ganhar O jabs infelizmente eu fiquei em terceiro lugar Mas assim, foi lutas puxadas Eu dei o meu melhor Só que tudo é experiência Então assim, não é sempre que a gente vai ganhar É comum no esporte a gente perder Depois eu fiz a Copa Minas Ganhei a Copa Minas E esse ano, 2024, eu já ganhei o brasileiro E a seletiva Nesse processo, ter em quem se espelhar foi fundamental Júlia treina na mesma turma que Maria Isabel A melhor karateka do estado Sob o comando de alguém que também Representa uma grande inspiração O treinador Sensei Ronei A Maria Isabel também é uma pessoa que eu Nossa, eu admiro muito ela Tem uma habilidade incrível Ela tem uma dedicação muito boa Ela já ganhou muitas competições Eu amo ver ela lutar Ela luta muito bem E você vai ter alguém para olhar e falar Poxa, eu quero ser igual a essa pessoa Essa pessoa é minha inspiração Porque você pode, assim Você pode olhar e falar Ele pode te dar riscos Porque ele já passou muita coisa Você já foi para o terceiro lugar de mundial Aí você pode olhar e falar assim Quero chegar no nível que ele chegou Quero ser que nem ele Aí você tem que ter uma inspiração Eu vim de uma carreira de atleta Uma escola que a gente sabe que o Berlândia tem um celeiro de atletas E hoje eu estou tendo essa graça De poder compartilhar E trazer para essa nova geração a capacidade de superação O que ela falou ali foi espontâneo E é de coração Isso traduz para mim uma função muito importante da educação Que é o processo de confiança É o processo de que ela tem comigo um pilar muito importante na construção de valor Pede para eles formarem uma fila aqui para mim Tem como? Sim Daquele jeitinho seu E aí? Aí, fila atrás de mim aqui, rápido Fila atrás de mim, rápido Fila atrás de mim Segue a linha O desafio agora é o seguinte Todo mundo vai aparecer nessa reportagem com uma palavra apenas O que o Karatê representa na sua vida Não pode repetir a do colega, hein? Amor Paz Gratidão Disciplina Vida Felicidade Educação Evolução Alcântil E aí? É Oi É F Leon É É É Ê É É É Obrigado.